O canal Incrível Biologia apresenta Como podar margaridas parte 2 Seja bem-vindo à nossa série de jardinagem. No episódio de hoje na parte 2, vamos explorar o fascinante mundo das margaridas e aprender como podá-las da maneira certa para estimular um crescimento saudável e flores ainda mais vibrantes. Vamos começar! Método 2 preparando as margaridas para outono e inverno 1 pôde as plantas verdes de margarida no outono cortando metade do caule. As margaridas podem chegar até 1,2 metro de altura durante o pico do verão. Assim que florescerem pela última vez no começo do outono, corte a metade de cima da planta para que sobre apenas 45 a 60 centímetros. Os caules verdes cheios de folhas das margaridas ainda ficarão bonitos no jardim no outono. Nesse estágio, a planta vai focar sua energia em manter as folhas em vez de produzir sementes. 2. Retire qualquer margarida escurecida e morta. Se ralver margaridas completamente mortas no jardim, o ideal é removê-las por inteiro. Os caules das margaridas mortas costumam ser frágeis, então você vai conseguir dobrá-los e puxá-los perto da terra. Pegue uma tesoura de poda e corte os caules de margarida de 7,5 a 10 centímetros do chão. As margaridas mortas no inverno não terão nenhuma parte verde nos caules ou folhas e começarão a ficar com uma aparência viscosa e feia. 3. Corte as margaridas de 2,5 a 5 centímetros acima no nível da terra no inverno. Faça uma poda drástica todo o ano depois da primeira agiada ou do dia mais frio. Use uma tesoura de jardinagem bem afiada para cortar cada caule até que eles fiquem com 2,5 a 5 centímetros acima do nível do solo. Se você não souber sobre as viadas ou indicações climáticas na região onde você mora, faça uma pesquisa ou acompanhe a previsão do tempo. Dicas A margarida chasta é o tipo mais comum cultivada em jardins. Existem diversas outras variandades de margarida, incluindo a margarida silvestre, a margarida do campo, a margarida amarela e a margarida arasteira. Materiais necessários Tesoura de poda Luvas de lona Gostou amigão? Deixa seu gostei e ativa o sininho preto para não perder nenhum vídeo do canal Até o outro vídeo, valeu!